Para tudo, para tudo, me enviaram este vídeo aqui falando Salvatore, Salvatore, não sei se você já viu, mas saiu uma dublagem brasileira de The Promised Neverland E eu fiquei, nossa, The Promised Neverland dublado? Ainda não assisti, velho, então tá aqui, vamos assistir como é que ficou A verdadeira dublagem de The Promised Neverland, a dublagem oficial do Brasil de The Promised Neverland Cara, deve ter ficado muito bom, não é? Porque dublagem no Brasil, vocês sabem que é quase sempre excelente Então vamos lá, vídeo original na descrição, deixem like lá, deixem like aqui, falando sério O vídeo original tá aí na descrição, vai lá, deixa like lá, comenta lá também, que é muito legal Vamos ver a verdadeira versão de The Promised Neverland dublado no Brasil, mano, deve estar muito bom Vamos nessa, Brasil, vem comigo, tá gravando, não é? Então grava ela me mamando 3, 2, 1, 3 Atenção, esse vídeo tem spoiler, se você não quer spoiler, sai desse vídeo É isso, let's go Sai lá, sai agora O que será que tem do outro lado? Sei lá, porra Hoje de manhã Ai Já começa assim, o que será que tem do outro lado? Sei lá, porra Bora, coda, bora, coda, coda É, mano, são 8 horas da manhã, cala a boca, cara Nossa, assim da puta, para de correr Bora almoçar, que é hora de almoçar Ai Vai tomar no cu, porra Eita, porra, nossa, mano Não sabia, a versão brasileira tá meio estranha Tu tá roncando muito, o rapaz não tratou, mulher Tem o cu, Ray, cala a boca que eu sempre não ronco, não Eu sou quietinha quando eu vou dormir Hã? O que foi? Eu acho muito engraçado você com raiva Ele tá falando que eu tava roncando, esse menino vai fudido, vai tomando cu Esse menino vai fudido Obrigado pela comida Hum, gosto de buceto isso aqui, hein Hum, gosto de buceto isso aqui, hein Tá, eu perguntei, igual aí Acabou de sair a sua hora de matemática e vocês são ruins pra caralho Eu não achei que vocês eram bons, mas vocês são muito ruins O único que foi bom foi a Emma e o Norma É isso aí Uh, chupa Uh, chupa Vai tomar no cu Hã? E te desafio pra uma batalha de pega-pega Caralho, batalha de pega-pega não Ah, no cu, quero ver ele contra a gente agora, aquele moleque fudido Ah, vai se fuder, ele tira 10 ainda E se achando bonito Aí, rapazia Caralho, cara Mano, o cara, nossa Que microfones é que os dubladores oficiais brasileiros estão usando Porque tem acick、 homem Oi, Emma Toque nesse treco não, não pode, não Toca nesse treco não, não pode não Não pode Hein, misera Hein, misera Ah, sei lá Hein, seus misera, amanhã tá chamando pra ir pra casa Boa pra casa, boa? Boa, boa Boa Nossa, já tá de noite lá Então, gente, eu só queria dizer que eu vou ser adotada agora E eu também queria pedir desculpa aí pra você aí, grandão aí Cabeção aí da porra Cabeção aí da porra É só a cueca pro cachorro achando que era um paninho pra brincar Desculpa, velho É o que é, filho, tá doido Se for a cueca amarela, homem, tu tá fudida, mano Vou meter o palco onde sai Desculpa, eu achei que era um paninho pro cachorro brincar Cachidinha, velho Enfim Nunca gostei dela mesmo, vai tomar no cu É tipo a cinderele, eu sa... Carai, gostei, é um homem de cultura É tipo a cinderele E os sapatos de cristal Encaixar, encaixar, encaixar no pau É, eu sa... Oh, homem, esqueci o coelho, vem deixar comigo Min misera Carai, tem de dar o coelho Vai deixar até burra Ela tá aí, doido Tô vendo ela, não, vamos procurando, vamos Cadê a pirra, homem? Eita, misera Quem tá aí? Eita, misera Vê, doido Fala logo, mulher É a Cone Puta que pariu, doido Quem tá aí? Eita, pô Esconde, pô Vai, carai Puta que doido Porra, mamã Outra criança de 6 anos, nem pode pegar uma de 12 Homem, para de fazer escuro e comer isso logo Vou falar igual a minha mãe Como é isso que tem pessoa, ela fica passando fome, então engula Caralho Não tem mãe, tem? Não Tem mãe, tem não Como é que eu enraio, meu? E aí, foi Que que era aquilo? De boa? Vai tomar no cu, Ray Pode chorar, cara Louco Coz de viado É, bora Tô me parecendo, né? A gente fazer um pano pra fugir Tu topa? Bó Beleza, o pano é assim Bó A gente tem a casa Aí tem os muros ao redor da casa Aí nós escalamos o muro e mete o pé Rapidinho, né? Miserra É, rapidinho 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 Nessa Bó Vamos fazer assim Vamos procurar as cordas que tem aqui Aí nós escala os muros com as cordas Rapidinho Guardar as cordas, cuzão Vamos contar pro Ray Ray não, tá doido, tá doido, tá doido Tão falando de mim, né? Tá doido, tá doido, tá doido Vocês vão contar tudo Vai tomar no cu É que é quando morreu E se a gente não sair daqui A gente vai morrer também, entendeu? Sim Ah, tá, entendi Ah, então eu vou ajudar vocês, então Aí vamos voltar Tô com vontade de comer de dinho, bora Também quero Let's go, let's go Também quero Se não tiver de chocolate, filho O menino ferro, viu? Parece tu É o menino ferro, viu? Teu cu Chegou outra mulher Vai ficar de vigia agora Fudeu Então, gente Eu chamei outra mama aqui Pra ficar de vigia Porque eu sei que vocês são os filha da puta E vocês querem fugir Porra, fudeu E o Bolsonaro não faz nada Tato O quê? Não é possível Que pra ficar de vigia Porque eu sei que vocês são os filha da puta E vocês querem fugir Porra, fudeu E o Bolsonaro não faz nada Tato Porra, fudeu E o Bolsonaro não faz nada Nossa, mano Esta frase é genial Porra, fudeu E o Bolsonaro não faz nada Tendo minhas conclusões A gente não consegue mais O quê? As conclusões? Fudeu E o Bolsonaro não faz nada Tato Tendo minhas conclusões As minhas conclusões A gente não consegue mais sair daqui Porque a mama colocou uma vigia Pra gente não conseguir mais escapar É isso? Isso mesmo Isso mesmo Ah, então fudeu, né? Vamos bagulhar Ficar vigiando as crianças Porque elas querem escapar, beleza? Sim, senhora Obrigado, pega, pega Vem aqui, perra, vem Ela nunca vai me achar Gente, eu acho Caralho Tem um traidor no nosso grupo Sim, verdade Vamos descobrir quem é Tá, beleza Vamos perguntar primeiro Brasil de pudom Vocês estão traindo a gente Gente, se a gente não sair daqui A gente vai ser morto Então eu queria saber Se vocês estão traindo a gente A gente vai ser morto Você é muito engraçada Eu tô brincando, miséria Então quer dizer que a Cony morreu É isso mesmo? Eita Sim Fete, ela morreu mesmo? Sim, doido Ela morreu sim Não, quer dizer Morreu não Tá vivo ainda Tá vivo Eu, só que não sou eu, né? Uhum Um menino vai burro O que? Não, tu sabe que não sou eu, né? Uhum Um menino vai burro O que foi, miséria? O que foi? Então eu traidor, filho Para com isso, cara Eita, fudeu Caralho, normal Quando você fala normal Você tem uma voz bem bonita Normal como, filho? Ah, deixa eu falar Eu ajudei, meu amor Então, quem é o... Normal como, filho? Traidor Ah, sou eu É tu, não Tá doido, tá doido, tá doido Não, mas eu vou ajudar vocês agora Ah, ó Tá bom Gente, então Eu tenho um garçamento nessa casa Mas eu ajudei, não Porque deve ser muito perigoso E a gente pode ser feio Foram assim, as regras Vão entrar aqui mesmo Vai tomar no cu Você que não é o coelho da pirra, homem? Antônio, miséria Tão mentindo pra gente, homem Meu nome não é, Antônio Antônio, coelho Tá aí porque ela morreu, doido Caralho, é maneiro de falar Mano, vê se mesmo Qual é a região do Brasil Que é, mano Nós sabemos qual é, né? Nós sabemos qual é Muito bom Eu amo vocês, caralho Eu amo vocês Por que você não mentiu pra gente? Seu meu derrubado É, foi prestígio Meu puto, foi preciso Mete mais um circuito É, tá bom Então eu descobri que vocês querem fugir Eu quero ajudar vocês Tá Oi, mama, então Eu descobri que você tá ajudando as crianças Então a patroa tá te chamando Porque aí você vai morrer Ei, patroa Que papo é esse? Eu vou morrer mesmo? Vai Ei, Ray Vai Eu sei de tudo já, fi Tomou no cu Eu já sei do plano de vocês E eu sei que a Emma e o Norman Tão tentando fugir Então agora vão lá embaixo Quebrar a perna da Emma Porque eu sou foda Por que eu sou foda? Eu não vou deixar não, porra Tá menino, véi Oi, Emma Tá doido, tá doido O que é que tu quer? Eu sei que eu sou foda O que é que tu quer? Por se entender eu não fugir Eu não vou deixar Tá chamando pra brigar Quer brigar? Eu sei lutar, hein Eu sei lutar, eu sei lutar Vou quebrar teu pescoço Papo rei Cara Meu pé Meu filho Tá doido Tu, Norman Tu vai ser a dota da manhã Fudei Beleza, Norman O plano é o seguinte Fudeu de vez Primeiro tu vai pegar aquela Cota que tá naquela Árvita Tu vai escalar Aí depois tu foge, né, cara? Tá bom Vou pular o caralho Olha o tamanho disso Beleza, Norman Vou pular o caralho Já escapou Ele não vai mais morrer Olha quem tá voltando Boa, rapaziada Menino, véi, burro Vá tomar no cu Agora todo mundo Deixa pro Norman Tchau Tchau, Norman Vai morrer Ou talvez não Vixe O Norman morreu Qual foi, truta? Qual foi, cuzão? Que é o que nós faz agora? Bom, vamos matar Tô falando sério, cuzão Bora fazer o quê? Tu vai se matar mesmo? Caralho, não vai não Dica pra amanhã Que eu esqueci de tirar Sua roupa do varal Slow motion Slow motion Mas se fudeu Vai tomar no teu cu, cara Mas eu só queria me matar, cara Filhado Para de pensar em se matar Esse que deve escutar Lil Pipe, puxeta Eu tenho um plano, relaxa Hora de dormir Ai, tô com o seu Eita Eita, porra Que que foi isso, miséria O rei tá ali dentro Beleza, mulher Chama ajuda aí, por favor Mulher? Calma Cadê, fugiu Bora que é pra hoje Bora, 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 bora Olha pra trás de tu, Emma O bonde das maravilhas O bonde das maravilhas Vai falar ou não vai, porra Não vai não, homem Tu vai morrer lá, homem Tô te falando Tu vai morrer aí Não lembro também Vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu Deixa trancada nessa casa Pra me fritar depois Ah, vai te fuder Não quero tirar churrasco não Vamos vazando, truto Vamos vazando Tchau Let it go Nossa, gostosa pra caralho Eita E essa é a vida da Emma Se ela não tivesse fugido dessa casa Nossa, ela teria virado churro Churrasco mesmo, tá ligado? Acabou, espero que tenham gostado Esta é a versão oficial da dublagem Da The Promised Neverland Eu achei foda Uma das melhores dublagens do Brasil Até agora Tchau